Você quer ser traguer vivo? Vou deixar sua puta arde no Paca, pata, 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 caralho Você quer ser traguer vivo? Vou deixar sua puta arde no O baR PD Vou deixar sua baRczenie Vou deixar sua baR bacon Vou deixar sua baR demonstrates E aí 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 fodei a sua pata fodei a sua pata Viva do padre, eu vou agarrar tranquilo vai, toma 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 vai, toma 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 vai, toma 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 vai, toma 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 Você quer ser sua agresiva? fodei a sua pumba dele fodei a sua pata Você quer ser sua agresiva? Vou deixar sua pupa nele Vou deixar sua pa caralho Vou deixar sua pa caralho Vou deixar sua pa caralho